Pessoal, vamos falar sobre a polêmica do Google Driver nas universidades públicas brasileiras. Um serviço que o Google dá de graça, só que agora ele viu que está sendo mal usado e quer limitar esse recurso. E adivinha, o Procon já está entrando no meio. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por disjuntor Liber e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Olha essa história. A Google... Você sabe que você tem o Google Drive e coisa e tal. Você, como pessoa física, pode colocar uma determinada quantidade de arquivos lá e coisa e tal. Se você quiser botar mais arquivos, você tem que comprar um pacote para colocar mais coisa nesse Google Drive. Porém, a Google tinha um pacote chamado Google Drive Educacional, que é para universidades, como a ideia é ajudar a pesquisa e coisa e tal. Isso teria que ser... Isso tinha uma vantagem de ser gratuito por tamanho ilimitado. Ou seja, você tinha armazenamento ilimitado sem pagar nada. E assim o Google fez. Forneceu esse serviço para várias universidades brasileiras. Forneceu esse Google Drive para várias universidades e coisa e tal. Só que eles começaram a reparar que o pessoal estava... Bom, já que é ilimitado o Google Drive, já que eu não tenho que me preocupar, as universidades não estavam nem aí. Dizem que tinha filmes, séries, tinha um monte de coisa no Google Drive e coisa e tal. Isso começou a coisa de cinco anos, né? Imagina, um monte de aluno com direito a espaço ilimitado lá no Google Drive da universidade. Os caras colocavam o que eles quisessem naquilo ali. Não tinha nenhum limite para isso, né? Esse é o problema de você pegar uma coisa que no final tem um custo e oferecê-la gratuitamente, né? O pessoal que começa a usar aquilo, para eles, eles vão jogar alguma coisa fora? Não, não joga nunca nada fora. Se o espaço está ilimitado, você vai botando coisa lá, né? Só que, lembra, esse espaço, ele tem um custo, né? Existe em algum lugar do mundo algum data center da Google com um monte de HD segurando essas coisas lá. Não tem como fazer mágica, né? Esse negócio de internet na nuvem, na verdade, não é na nuvem, não, gente. É na Terra mesmo. Tem os data centers lá com um monte de computador, com um monte de HD, guardando essas informações lá. Isso tem um custo, evidentemente, né? Então, por exemplo, o pessoal começou a ver aqui que tinha um monte de filmes, de séries, de coisas, de livros, que são coisas, inclusive, com problema de copyright, né, para Google e coisa e tal. E daí, a Google lançou um aviso para as universidades que, a partir de julho, agora, o Google Drive educacional ficará limitado a 100 terabytes. Mais do que isso, teria que ser pago como uma assinatura normal corporativa desse espaço, né? Então, ela mandou aviso para todas as universidades federais brasileiras, lembrando dessa questão, ou seja, eles têm como particionar isso lá, mas até julho o que exceder 100 terabytes vai ser descartado, né? Eu não sei se vai ser descartado, se eles vão deixar guardado, mas não vão deixar a pessoa acrescentar mais coisas enquanto ela não diminuir esse volume, enfim. O fato é isso. É um serviço gratuito, as universidades se esbaldaram nisso daí, exageraram em muito, o que, aliás, digamos, é o incentivo correto, né? Por isso que eu falo. Esse negócio de, toda vez que você oferece alguma coisa gratuitamente, você gera exagero naquele serviço, né? Por exemplo, o caso clássico é do SUS, né? Você vê um monte de gente indo no SUS, ah, porque eu estou passando meio mal, quero pegar licença para não ir trabalhar hoje. É o tipo da coisa que se a pessoa tivesse que pagar, mesmo que fosse um pouquinho para fazer a consulta, ela não faria isso, porque ela sabe que não está mal. Ela quer só pegar licença e não trabalhar no dia. Mas como é de graça, a pessoa não está pagando nada, ela vai lá, entendeu? É o caso de gente que fica dormindo em ônibus gratuito, né? As cidades que têm ônibus sem roleta têm esse problema. O pessoal entra no ônibus, fica lá dentro, ficando passeando na cidade, dando volta para cima e para baixo. Não paga nada de graça, não tem por que a pessoa sair dali, né? E, lógico, isso é um incentivo errado, né? Gratuidade é um negócio que, no final das contas, economicamente, tem que ser feito com muito cuidado. Enfim, o que aconteceu, né? Aí, lógico, as universidades estão todas chiando, e coisa tal, reclamando, olha que absurdo, e não sei o que é lá. Isso é uma coisa muito pouco, 100 terabytes é muito pouco. 100 terabytes, hein? Olha só, compra aí um HD de 4 terabytes para tu ver quanto é que custa um HD de 4 terabytes para tu ver. Os caras têm 100 terabytes de graça, de grátis. Eles não pagam nada. E, no entanto, estão aí reclamando do negócio e coisa e tal, e chiando. E aí, lógico, quem que entrou nessa história? O Procon, né? Porque o Procon, não, isso aí é uma propaganda enganosa. Isso é uma armadilha que o Google colocou para as universidades. Ele forneceu de graça o serviço, e aí as universidades começaram a confiar no Google Drive ilimitado, e agora o Google usa isso como uma ameaça para querer receber das universidades pelo excesso de armazenagem e coisa e tal. Olha aí, olha o problema, né? Eu, se fosse o Google, meu amigo, eu saía do Brasil, fechava o escritório aqui e nunca mais voltava nessa porcaria. Porque olha que absurdo isso. Não, parece que lá em Juiz de Fora, o FJF, já entrou um processo contra o Google, por conta suspeita que ela teria ferido os direitos dos consumidores. Caramba, você não pagou nada pelo serviço. Você estava usando um serviço de graça. Eles continuam te oferecendo 100 terabytes de graça. Ah, não, mas o cara do Procon tem que justificar a existência dele. Não, sei lá o quê. Que vamos processar a Google, porque a Google, muito má, está fazendo essas coisas, está exigindo das universidades brasileiras que paguem pelo que elas usam. Nossa, que absurdo. Eu não sei o que é lá. É realmente uma situação complicada, né? A UFJF usa 700 terabytes hoje, ou seja, 600 terabytes a mais que a nova cota estabelecida pelo Google. Adivinha quantos terabytes tem de informação útil nesses 700 terabytes da UFJF? Eu chuto 15kbytes. Enfim, é aquela velha história, meu amigo. Essa insanidade de proteção do consumidor, de não sei o que é lá, esses incentivos errados todos. Isso só pode dar confusão, cara. Mas também é meio culpa do Google, né? Quem mandou se meter a ajudar a universidade brasileira? Aquele antro de esquerdismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.